Música Então vamos lá, vamos tentar Tamo enfrentando o Emerok e o Wally Eu tô com a Jojo no meu time Então é rinha nos streamers O Emerok snipou a Jojo Porque pegou o personagem dela Porque ela queria jogar a de Lilia E ainda roubaram o meu Thresh do outro lado Então foi Double Snipe aí Não queria falar isso nada não Sempre procurar Quando Tentar puxar pelo Minion Quando o Minion vai morrer, dá um puxãozinho É muito comum acertar Principalmente Quando você tem um ADC Então um raid tão curta no início como é o A Tristana Bom, já perderam uma habilidade Então a troca aqui seria favorável Se eu acertasse o puxão Mas eu errei, ele errou Elas por elas Quando você vê a Tristana usando o A bomba nos Minions O Thresh usando o Esfolar O Thresh usando o puxão É pra cima É uma janela de oportunidade que você tem Só toma cuidado se tiver muito Minion Ou se o Dino não tiver bala Aqui, aqui já falta o Flash dele Ele já tá um sem vida Jojo sabe que tem que fazer isso Tem que garantir essa pressão Peguei Peguei É, Blitz é muito bom contra a Tristana É muito bom E ele ainda vai ter que voltar na Wave de Maguinho Senão leva a Dive Bom demais A gente pega uma barricada aqui e vaza A gente não pegou a barricada Perdeu a barricada de graça É pra ele trabalhar pra ter mais um tiro Mais safe do Brave E a C 150 de Gold pra ele Me perguntaram aqui no YouTube Laposão, fala tu Qual é a melhor forma de subir de elo? Ser polivalente em várias rotas Ou jogar em uma rota só? Aprenda uma rota Saiba outra rota Aprenda uma rota Saiba o básico de outras duas É Uma dessas três tem que ser suporte de jungle Se você quiser subir de elo Essa é a forma mais prática de subir de elo Ah, mais uma rotação boa Tem três no bot Dá pra puxar isso daqui Quem sabe até daí vai ela Eu ficava, Shinzo Eu ficava Tranquei o máximo que eu podia Ainda tem três no bot Aqui eu posso ir tanto de protobelt Quanto de De Glorioso Eu vou de protobelt nesse jogo Porque se eles fizerem Banshee Se eles fizerem Banshee Se eles fizerem escudo de magia Protobelt tira, tá ligado? Atrapalha muito a minha vida E literalmente Quase todo puxão lá é bom Acho que só o 7 o puxão é ruim Engraçado que a única lane Que você joga é super, infelizmente Mas sempre bom saber o básico Você não precisa saber todas Mas tem que saber o básico das outras Principalmente jungle e sup Hum, quase Quase o puxão Ronaldinho Por muito pouco Mas nem sei se seria uma boa, tá? Porque o jungle tá sumido Do outro lado Deixar o ar de dentro Deixa o trash voltar Hum, quase Mas eu falei que eu ia deixar o trash voltar Então eu acertei, né? O mundo tá subindo A gente vai... Não, 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 Pelitof Sai daí, Pelitof Sai daí, Pelitof Sai daí, pelo amor de Deus O mundo não tá descendo, gente Só enrola Tem uma calha atrás Isso deu muito bom Isso deu muito bom, time Isso deu muito bom, time Muito bom, muito bom Eu sou muito bom com esse boneco Pelo amor de Deus Agora o dragão Dá uma baforada Mata os quatro Pode acontecer Bela engage da Jojo, tá? Ainda derrubamos os torres do bot Ih, rapaz Cada um possui Deus por todos Cada um possui Deus por todos Não venha pra cá, Jojo Tão inocente, menino Wally Tão inocente, menino Wally Tem um blitz lá Pô, tá do outro lado, pai Não precisa fazer isso Meu Deus do céu Bom, garantimos Force Brick no top Tendo um bot Quer dizer Garantimos alguns Algumas Barricadas No Peraí, peraí Aqui eu pego, hein Bom, não derruba a torre Já podemos rotacionar Pra essa Dragon Lane Quero nem saber Eu tô indo Só paro na base Meu Deus do céu Quase Não, tá bom, tá bom Eu ainda vou acertar esse puxão Repara a porra Temos um Wally subindo Um Pelitov que não deixou Pegar a mina E eu vou pegar Meu defunto na base Minha, minha Coraça do defunto na base Pegar o defunto na base Parece que alguém morreu na base Eu vou pegar ele Eu tô 100% de participação Com o boneco E eu quero mais Não tem como ser mais que 100% Lá, pô Você é muito burro matematicamente E eu acho que essa Tristana Nunca mais deixa a Blitz passar Deixa eu ver se eu ajudo o bot Que é a única que tá perdendo, né Perdendo Tá muito Olha aí Eu perdendo Ela puxou o Rolaldinho, porra Eu tô aqui pro lado E morri Mas deu Deu, deu bom Deu bom É protobelde pro lado Puxando pro outro Vai fazer quantas horas de live mais? Eu vou parar as 13 horas Começa as 8 Para as 13 Ainda tem que tomar cuidado Com o O Soninho, tá? Ela acerta uma terceira em 2 Dá Soninho A Teamfight é outra Tentar ajudar essa Arisada aqui em cima Eu chego antes, tá? Eu chego antes do Recal É porque ela teve que andar Senão eu chegava Eu falei que eu chegava antes Ele tava tentando tomar cuidado Que pegou Foi encostado aqui do lado Ah, o mundo O Xin Zhao foi meio Inocente agora, tá? Não tinha como chegar nele Tomar cuidado Neutralizado pra uma Tristana Belo ult do Thresh, tá? Muito útil mesmo Porra Inovador É porque quando você ultra de Thresh Você fica imortal, né? Eu puxou o Ronaldinho, porra Puxa pro lado Vai pro outro Prontamente pro lado Puxou pro outro Uma hora vai dar certo Eu falei, porra Já volto o básico Eu tô com muito recurso na frente Lapuza, qual o melhor horário pra jogar? O melhor eu não sei O pior é das seis Das cinco às oito Garantir esse Aralto aqui Entre aspas, né? A gente nunca sabe Quebrar esse trequentezinho aqui Pular com isso daqui E tirar do Pit, né, Jojo? Não? Tá com tanta confiança assim Tá tudo bem Gosta sim O mundo só tem que correr dali Ele vai morrer Se ele tá de ultimate Ele corre Se ele tiver de ultimate Ele corre Tô chegando Tô chegando Tô chegando E a gente mata essa Kali Calma, é o melhor que zada É o melhor que zada É o melhor que zada Safado Deu muito bom pra gente E eu falei que eu matava a Kali E o alisada Nunca mais vai deixar o Blitz do Lapuza passando Bom, fechei minha manopla E eu vou de zack agora Tem muito dano híbrido do outro lado Não, eu sairia dali no meio, tá? Só deixa dar a cabeçada e vaza Só deixa dar a cabeçada e vaza A gente derruba essa torre depois Já falei que era pra vazar, velho Ainda foi um por um, né? Então Mas foi Perigoso demais Ajudei Dá um run aqui nessa torre Mas pelo menos derrubei a torre, né? Isso vocês não vão poder reconstruir A partir do 4.0 vai, tá? Não sei do 4.0 Mas a partir do próximo patch Do Da Da cena do próximo patch Vai poder Vai ter inibidor Talvez de trash não estarei assim o jogo Mas eu peguei Blitz Porque o cara pegou por trash É muito fácil jogar de Blitz contra trash Ele basicamente fala Vou ficar parado durante quase um segundo E você pode me puxar É basicamente isso Por que ela nas duas Anks ao mesmo tempo é troll? Não Me perguntaram aqui no chat Não É Cara É só perder de tempo Assim De uma Se você quiser Se você jogar solo na normal Joga solo na 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 Lendária É mais equilibrado em relação a isso A gente tem que garantir pressão nas lanes Calma Jojo Calmou Deu muito ruim Tá Tô dormidinho E agora Só um tiro Quatro balas Quatro balas Não puxa Você tá vivo Você tá vivo Puxa Oi Pelitov Tá todo mundo morto do outro lado Vou pegar frutomel pra quê Pai Agora volta Não Agora volta Era puxar aquilo Ah Dá pra derrubar ele Eu acredito Não Isso deu ruim Era pra eu ter puxado um alvo prioritário Acabei puxando o set sem querer E Tristaninha não pode ganhar tempo Tristaninha ganhando tempo A gente perde esse jogo Pelitov não voltou base Depois de uma luta Que ele pegou três kills Ele tá extremamente fraco agora Tá muito Olha os itens Eu acho que ele fecha build nesse retorno Tá Não Ele preferiu ir pra zona Agora ele tem que jogar pressionando os caras A gente tem pressão no mid Mas vem Isso Vem por um Por um Opa Olha Olha Tristaninha 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 Vou ficar Vou ficar na minha fumacinha Gabum Por isso que nunca pegue trash sem saber quem é o suporte do adversário Brown e Bleach simplesmente inutilizam o campeão Tá Simplesmente inutilizam o campeão Tá jogando de Brown Tá jogando de trash Você tem que escolher depois que saber Ter certeza que nem Brown Nem Bleach vai jogar contra você Porque senão vai ficar pegado pro seu lado Por quê? O trash ele fica parado pra usar o Hulk dele Ele é um campeão menos móvel E Bleach adora abusar isso Adora abusar isso No log do PC é o counter máximo É a grande rivalidade A contrapartida é verdadeira Tá Mas aí vale de quem é o melhor trash De quem é o melhor blitz Não queria falar isso não Lembrou Quase cai aqui agora Lembrando que tá rolando live aqui no canal De segunda a sexta das 8 às 13 horas E tá rolando também membros do canal Os membros do canal terão sorteios exclusivos de skin Também vão ter acesso antecipado ao vídeo Aos vídeos tá E os membros de canal plus Os de 15 reais Vão ter meu contato direto Pra mandar mensagem Vai ter grupo de whatsapp pra essas pessoas Pra me mandar mensagem Vai ter grupo de discord também Já tem discord Mas a gente tá fazendo aos poucos Que sou eu sozinho Então é complicado organizar tudo Mas membros do canal Vai ter muita vantagem Principalmente vai aparecer o nome no final do vídeo Como você vai ver daqui a pouco E também Vai me ajudar a continuar fazendo live Se você gosta Curte do meu trabalho Curte esse tipo de gameplay mais explicativa E às vezes um pouquinho mais divertida Você vai tá me ajudando muito Tá ok? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Não se esqueçam de colocar lá na live Muito obrigado mesmo Até a próxima E tchau E aí E aí E aí E aí E aí